Em um vídeo feito por um estudante da Universidade Federal do ABC na tarde da última quarta-feira, 11 de março, guardas civis municipais fazem uma abordagem violenta em alunos do Campo São Bernardo. Nas imagens podem ser vistos quatro guardas. Enquanto dois deles conversam com um casal de alunos, os outros dois, no canto esquerdo do vídeo, tentam imobilizar um estudante que está no chão. O autor das imagens aproveita para denunciar a abordagem truculenta por telefone. A guarda civil está dando enquadro incorreto no mão de moleque aqui, um estudante da Federal. Segundo relatos de outros estudantes, os guardas estavam sem identificação. Além da abordagem, outros oito estudantes foram detidos, porém, seis deles já foram liberados até amanhã desta sexta-feira, 13 de março. O caso será encaminhado para a Corregidoria Municipal da cidade e será apurado de forma independente. Os guardas envolvidos no caso continuam exercendo suas funções normalmente. Está aqui abusando a autoridade dos caras. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti